E neste sábado vai ser realizado o último mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Joyce Cremonese, que tem todas as informações. Oi, Joyce, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando no SBT Interior, isso mesmo. Nesse sábado, o último mutirão que será realizado pela Secretaria de Saúde, 7.500 casas devem receber a visita de aproximadamente 230 agentes de saúde. Eu vou conversar com o Abner Alves, ele que é gerente da Vigilância Ambiental aqui de Rio Preto. Abner, esse mutirão, no final do mês de maio, qual que é a importância dele nesse momento? Bom dia. Muito bom dia. Bom, nós continuamos a acompanhar a situação epidemiológica. E apesar de nós termos já constatado aí uma diminuição no número de notificações que entraram aí nas últimas duas semanas, ainda temos uma transmissão relativamente importante. Por conta disso, realizaremos no próximo sábado essa 13ª edição do mutirão, buscando abrir os imóveis que ficaram fechados durante a semana. E continuaremos com essas ações até o final do mês de maio, quando então nós vamos reavaliar toda a situação epidemiológica da cidade e decidir então se há necessidade ou não de entrarmos aí mais alguns dias dentro do mês de junho com todas essas ações. Quais bairros, qual região da cidade deve receber então a visita dos agentes nesse fim de semana? Bem, amanhã nós estaremos trabalhando em aproximadamente aí oito regiões diferentes da cidade, distribuídas em todas as regiões, especialmente na região norte e sul. Porque nesta semana essas regiões aí mostraram ter maior importância na transmissão. Os agentes ainda encontram alguma dificuldade nesse trabalho? Bom, na verdade a maioria dos moradores acaba sim recebendo o agente de saúde, mas ainda assim faço novamente aí o pedido, o apelo para que as pessoas colaborem com a ação. Primeiro, recebendo o profissional, o agente de saúde, acompanhando a visita dele, todas as orientações e depois, o mais importante, que ela mesma coloque em prática todas essas orientações para garantir que tanto na sua casa como no local de trabalho não tenha aí nenhuma chance para o Aedes. A cidade conta com 14.500 casos confirmados e mais 5.800 em avaliação. Hoje deve ser divulgado aí um boletim. O friozinho está chegando, as notificações devem cair nos próximos dias? Sim, essa é a expectativa. Na verdade, historicamente, levando em consideração a nossa cidade, o seu histórico, nesse período de maio, junho, sempre há a queda da transmissão. Devido a diversos fatores, como por exemplo, a diminuição da população do Aedes, esgotamento, por assim dizer, também do número de pessoas suscetíveis à doença, então a epidemia vai perdendo força. Então, a expectativa é que sim, nos próximos dias, nas próximas semanas, essa epidemia já esteja caminhando aí para o seu fim. Tá ok, Abner. Obrigada pelas informações. Lembrando que o mutirão, ele será realizado das 8 às 2 da tarde. Os agentes de saúde sempre estão identificados com uniforme e crachá. Então, você aí de casa, realmente colabore, né? Faça a sua parte. E se você não receber nenhum agente de saúde, fiscalize o seu quintal, veja se tem algum criador do mosquito da dengue e vamos acabar com esse mosquito, não é mesmo? É isso aí, Joyce. Reforçando novamente a informação, o número de recusas de moradores que não deixam aí os agentes entrarem nas casas, né, Joyce? Para fazer o trabalho é muito grande. Então, pessoal, vamos abrir a casa, vamos deixar o pessoal fazer o trabalho. E claro que todo mundo se ajudando, a gente consegue aí combater esse mosquito danadinho, né, Joyce? Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.